Oi gente, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês uma receita maravilhosa, caseira, que é como eliminar odores nas partes íntimas e infecções também. Então assim, é uma receita ótima, eu já tinha passado aqui no canal algumas vezes, só que assim, eu tinha falado, acho que em algum vídeo, em vlog, mas eu nunca tinha feito a receita em si. Vocês vão precisar da Violeta Gensiana, que eu vou estar colocando aqui pra vocês o vídeo mostrando o produtinho que eu tenho, que eu trouxe do Brasil e também como preparar. E vocês vão precisar de sabonete íntimo. Vocês vão pegar o sabonete íntimo, quando vocês comprarem, que tá novinho, que vocês utilizam todo dia, e vão colocar dentro 3 gotinhas da Violeta Gensiana. A Violeta Gensiana, gente, ela é muito forte, então não coloque muito pra não manchar sua pele. Você poderia, no caso, utilizar a Violeta Gensiana com água, mas pra evitar que mancha sua pele, eu pensei em colocar no sabonete íntimo pra você lavar a região. Se caso você quiser fazer uma limpeza profunda lá dentro e tudo mais, né, que você tem algum problema de corrimento, coisas assim, que também resolvem, é bom você utilizar com água. Mas coloca 2 gotinhas e 1 litro de água, porque a Violeta Gensiana, ela é muito forte, pode manchar sua pele, tá bom? Então no sabonete que você ir utilizando todo dia, ela vai ajudar a evitar infecções e ela vai ajudar também a eliminar odores. Pra, no caso, infecções e tudo, vocês utilizem com água, eu acho melhor. Então você vai colocar dentro do seu sabonete íntimo, essas gotinhas de Violeta Gensiana e vai chacoalhar bem. E vai deixar lá por 24 horas, até dar a bela misturada. Depois de 24 horas, você pode utilizar. É bem fácil essa receita, bem simples, nem precisava de tutorial, mas tudo bem, né? A gente... É, então é isso. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de clicar aqui no gostei, condividir a receita e a gente se vê no próximo vídeo.